significativa na nossa Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina. Tô abrindo espaço, vou tomar uma água. Camila Levei tá chegando, vai trazer a previsão do tempo pra gente pra hoje. Camila Levei, muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, Márcia. Perdão pelo trocadilho, mas vou ter que fazer. O sol foi reeleito pra começar a semana, ele que chegou no domingo e tá aqui mantendo o seu mandato, pelo menos por enquanto. Que bom, né? Ele ajudou pro dia lindo que foi, pro dia de festa da democracia que tivemos ontem. E facilitou os eleitores também a comparecerem e exercerem o seu direito e dever. Mas olha, a chuva tá querendo um segundo turno e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O fim de semana, ele começou, né, ainda bastante ensolarado. O sol aparece nessa segunda, mas é bom a gente não se acostumar com ele brilhando muito intensamente. Então, vamos começar dando aquele giro ao vivo pra ver como é que tá o dia pelo estado, as nossas belas paisagens preenchendo a tela, Floripa, o primeiro destino. E a gente pode perceber que a temperatura tá agradável nesse momento, na casa dos 16 graus, mas as nuvens estão cada vez tomando mais conta do céu. Esse é um fenômeno que a gente vai ver muito em toda a faixa leste de Santa Catarina e também no Vale do Itajaí. Vamos tirar a prova indo pra Blumenau, observando o céu lá, praticamente encoberto. A nossa câmera mal consegue ter condições de visibilidade, porque os nevoeiros também são fortemente associados a esse sistema que tá trazendo esse dia mais seco. 17 graus nesse momento em Blumenau, 1 grau acima de Floripa. Joinville também tem uma forte presença das nuvens, mesma temperatura aqui em Blumenau, 17 graus. E pra fechar nossa volta por Santa Catarina, Balneário Camboriú também aparece com essa cara de transição no céu. O sol ainda brilha, mas as nuvens estão entrando e entrando com força. Por quê? Tem uma dupla dinâmica agindo aqui no estado. Tem a formação de um ciclone no oceano e ele não tá sozinho. Uma frente fria tá associada a ele. Essa conjunção aqui, os dois unidos, são tempo instável. Representam pra toda a faixa leste, principalmente pela posição no oceano desses dois sistemas, a possibilidade de chuva. É por isso que nas próximas horas fica mais ou menos assim. Chuvas fracas e isoladas em todo o nosso litoral catarinense. O destaque dessas pancadas fica bem aqui, ó. Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e o nosso norte do estado. Enquanto isso, no oeste, nada de preocupação com chuva. Lá, céu aberto, sol, poucas nuvens e um pouquinho mais de aquecimento, justamente pela presença do sol. Isso se destaca no nosso meio oeste. Joaçaba, por exemplo, tem 26 graus de máxima pra hoje. Um dos pontos em que deve ser mais calor aqui de Santa Catarina. Joinville tem 25 graus previstos, mesma temperatura em Blumenau. Floripa vem com 24, mesma máxima de Criciúma. Temos temperatura de 22 em Itajaí. Muito próximo a Chapecó, que tem máxima de 23. Caçador, 19 graus, costuma ser um ponto um pouquinho mais gelado aqui de Santa Catarina, assim como Lages, onde a máxima não passa de 18 graus. Na terça-feira, aí a influência no tempo muda. Aquela dupla dinâmica vai embora e abre espaço pra uma nova alta pressão. Alta pressão é sempre sistema de tempo seco. Quando eu falar nela aqui, você pensa na nossa faxineira do céu. E ela vai entrar agindo principalmente aqui, ó, no nosso oeste e estados de divisa com o Rio Grande do Sul. Por isso, o sol aparece principalmente com pouquíssimas nuvens em todo o Grande Oeste. Serra e Sul também tem um predomínio muito significativo do sol. No restante das regiões que ficam mais próximas ao litoral, Essa alta pressão com o seu giro dos ventos mais secos pode colaborar pra circulação marítima, que é aquela umidade do mar que traz aqueles dias chatos que a gente vivenciou na semana passada, uma cara indecisa. A gente olha pra um lado, tem sol. Olha pro outro, possibilidade de pancadas isoladas ao longo do dia. A oscilação de temperaturas também promete ser um destaque. Amanhã a gente tem, por exemplo, em Blumenau, uma mínima de 12, uma máxima de 19. Na Serra, mínima de 9, máxima de 19 graus. É uma diferença muito significativa nos termômetros, o que pode até afetar a nossa saúde. Por isso, o casaquinho é uma dica fundamental pra quem for sair de casa, porque são os extremos do dia onde a gente tem essa queda brusca nos termômetros. O oeste também, uma variação entre 11 e 25, em Floripa e também nos outros pontos aqui da faixa leste, a gente já tem um pouco mais de estabilidade, uma variação entre 16 e 20 graus está prevista pra Florianópolis, muito semelhante em Joinville. E aí, daqui a pouquinho, Márcia, eu tô de volta pra aquele recadinho pros nossos surfistas e pescadores, trazendo detalhes das ondas. Me deu a sensação de que vai ser uma semana meio parecida com a semana passada, dá pra dizer isso? Exatamente. Vamos ter que viver um dia de cada vez e eu correndo atrás de São Pedro pra ver se ele não me surpreende. E eu gosto da dica do casaquinho, tá, gente? Leva o casaquinho porque no início da manhã e no final do dia faz frio e faz frio mesmo, né? Temperatura cai e parece que a gente tá no inverno de novo, né? Exatamente. Inclusive, esse mês de outubro tende a ter temperaturas mais baixas do que a média. Então, vai ser um mês de outubro um pouquinho mais gelado, o casaco se torna ainda mais necessário. Mas é claro que essas coisas eu sempre venho trazendo aqui pra gente diariamente esses detalhes sobre o tempo. Com certeza. Obrigada pela participação. Eu te espero.